Oi gente, tudo bem? Olha só pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando o orquidário, tá? Semana passada eu não fiz o vídeo porque a gente não tinha feito nada, né? Aí a semana passada a gente esticou os plásticos, aqui desse ladinho aqui vai ter um tipo, tipo um quartinho pra eu guardar minha bagunça, que a gente vai cobrir com plástico também, né? Aí eu vou andando aqui, vou mostrando pra vocês como que tá, olha, olha, olha aqui por dentro, ó Olha como que tá por dentro, a gente colocou o plástico, olha, que legal que tá, né? Tá legal, né? E aí tem as laterais que ainda não deu tempo de fechar, tá? Mas nós já compramos sombrite pra colocar nas laterais, mas o trabalho aqui é trabalho de formiguinha, né? Porque meu marido, meu filho, eu e a Maria Luísa, né? Caique e Maria Luísa Então é tudo muito devagar, muito mesmo Aí tem a outra parte que a gente ainda vai arrumar, ó, tá vendo? Essa aqui é uma parte, aqui é outra parte, aqui é outra parte, né? Como vocês sabem, o meu arquidário, ele foi construído assim aos pouquinhos, né? Então tem várias partezinhas Então vai ser esse Depois a gente vai arrumar aqui, ó, tá vendo? Deixa eu puxar aqui no zoom pra vocês verem Ó, então vocês podem ver Que evoluiu, mas não tanto assim, né? Podia ter evoluído um pouco mais pra andar um pouco mais rápido Aí, hoje é domingo, né? Meu marido pode trabalhar sempre sábado e domingo, porque... E às tardes, porque ele tem o trabalho dele, né? Aqui a gente vai canalizar essa água O Caíque cavou aqui, ó Fez um buraquinho, a gente vai colocar um cano Porque esse aqui vem lá do laguinho, tá? E aqui vai ser a banca Esse material que a gente tem, gente, é o que nós conseguimos ter Né? Às vezes o pessoal fala Fran, compra ferro, faz isso, faz aquilo Mas o dinheiro não dá, tá, gente? Então a gente tem que fazer com o que a gente tem mesmo, tá? Graças a Deus a gente ainda tem, né? Ó, então Eu tô muito grata, né? Pelo que eu tenho E pela ajuda de vocês, né? Porque esse material, ó Plástico, sombrite Tudo tem ajuda de vocês Pessoal que contribuiu Que mandou Dinheiro Ai, Fran, é pouquinho, gente Pouquinho, mas ajudou muito E tá ajudando muito Muito mesmo Principalmente com isso aqui, ó Ó A gente tava comprando parafuso Aí o parafuso É... Tava meio caro A gente começou a comprar um prego maior Tá? A gente foi adaptando, né? Fazendo o que dá pra fazer Né? A madeira, ó Quer ver? O meu marido cortou A madeira, ela é boa Ó, pra você ver É madeira tratada Olha pra vocês verem Então aqui ela parece ser velha Mas vocês podem ver que ela é boa Uma madeira firme Forte, né? Ó Muito boa É de segunda mão Mas é uma madeira ótima Né? Então É isso aí, pessoal Olha Vai ficar grande, né, gente? Deixa eu vir aqui Vai ficar maior do que antes Olha, deixa eu vir bem aqui no fundão, ó Olha só pra você Ui Não sei quantos metros que é Mas é grandão, olha Grande mesmo Sabe aqui de volta Aqui de volta aqui, né? A gente vai colocar tela Eu comprei tela Uma tela grossa Tela de fazer Chiqueiro Meu marido Falou que você tem tela Pra galinheiro E tela pra chiqueiro É uma tela grossa pra chiqueiro Aí eu vou colocar ela aqui Na lateral Pra mim colocar meus tronquinhos Minhas coisas tudo Né? Pra E vai ficar bem firme Bem Coisado Pra não cair, né? E é assim, pessoal É assim que tá Né? Olha o orquidário Ali a gente ainda vai arrumar Aqui minhas plantas Tá tudo enfiado aqui dentro, né? Aí o que eu vou fazer? Quando a gente arrumar aqui Colocar as bancas Eu vou trazer tudo de lá pra cá Né? Tudo de lá pra cá E... E aí a gente passa pra cá Então Vai demorar bastante Vocês ainda vão ver Muita bagunça aqui no meu orquidário Até eu conseguir arrumar tudo Né? Então vai ver bastante bagunça Se quer um Epidendro gigante Que eu tenho Né? Pode ver que ele é gigante, ó Aí que a gente precisou tirar ele do lugar Ele já tá bem feinho Olha só pra vocês verem Né? É uma judiação, né? Então Tem que arrumar logo, né? Pra não Perder mais coisa, né? Aí a gente vai pegar Tirar todas as plantas das caixas Pôr nas bancas lá Né? Devolver as caixas pro dono Porque essas caixas não é minha Né? E E vamos arrumar aqui Aí essas plantas que tá aqui no paredão Pessoal Olha, tá vendo? Essas plantas que tá aqui no paredão Eu vou colocar na tela lá Que eu falei pra vocês, tá? Vou colocar lá na tela E a gente vai arrumar essa parte aqui Essa parte aqui é fresquinha, fresquinha Aqui eu tava pensando de colocar Falaenópolis Essas coisas assim Plantinhas mais sensíveis aqui E catleia pra lá Que lá é mais quente Né? Olha só que abril aqui, gente Que coisa mais linda É uma valqueriana Olha só Que valqueriana grande, né? É uma flor bem grandona, né? Olha só que linda Maravilhosa, né? Ó Mesmo com essa bagunça toda Elas ainda estão abrindo, né? Olha só aqui em cima Ó Botões Tem bastante valqueriana No botões ainda, olha Bom, pelo menos É Umas ainda estão ali ainda Pra florescer Mas tem umas que Não vai florescer Eu vi que já murchou a pontinha Essa aqui vai florescer, ó Olha lá Ó Vai florescer Essa aqui tá no tronquinho Então ela Ela vai ainda Eu creio que sim, né? Olha lá pra vocês verem Então é a época delas, né? Então Mesmo elas aqui enfiadas Aqui nessa bagunça aqui Ainda tá Ó Essa daqui Eu não sei se vai, ó Olha Eu acho que vai sim, né, gente? Ó Ó É uma catleia valqueriana Tipo também Essa aqui já abortou Olha lá pra vocês verem, ó Ela já abortou Então algumas estão abortando Né? Então o mais rápido possível Eu vou ter que tirar essas coisas daqui Mas graças a Deus Vocês viram lá, né? Que a gente tá fazendo as bancas Depois a gente vai fechar dos lados Né? Eu acho que isso ainda vai levar uma semana Acho que só a semana que vem Vai ficar pronto Né? Pra gente poder levar as coisas pra lá E assim tá indo, pessoal O nosso trabalho aqui Ai, meu Deus do céu Devagar a gente se vai Ao longe, né? Então assim A gente vai aí Que trabalha de formiguinha E vai e mexe aqui Mexe ali Né? Até ficar tudo pronto Tá? Eu quero agradecer a todos vocês, né? Que estão contribuindo Com a Com a reforma Ou Nem sei se é uma reforma Que a gente tá tendo que fazer com a Tudo, né? Então Com a reforma, né? Tá contribuindo Tá? Então muito obrigada, gente Muito obrigada Pela ajuda Pela Tudo, gente Vocês sabem que eu sou muito grata mesmo Né? Então É, tá desse jeito Aí as bancas As plantas Tudo no mesmo lugar ainda Né? Essa que eu tirei ali Do lugarzinho Coloquei aqui Porque Como tá tudo aberto Do lado Eu tenho muita galinha Né? Então, ó As galinhas Não me dão folga Eu tenho que ficar o tempo todo Vigiando elas Olhando Eu, Caíca E Mariana É a família inteira Então Pra elas vão fazer um estrago muito grande Agora é época de galinha botar E elas querem botar Dentro da minha caixa Né? Elas querem botar Dentro das caixas Pensam em umas galinhas danadas Ó Mais valqueriana Essas que eu até tinha colocado na live Número 16 da live De uma semana passada aí Elas estavam tudo com as folhinhas fechadas Agora, ó Tá vindo, ó Com a floração ali Né? Olha só que gracinha, gente Sapatinho, né? Sapatinho é a coisinha mais fofa Olha só a largura desse broto Que tá saindo aqui Aí tem que tirar meus sapatinhos daqui Que esse sapatinho vocês sabem, né? Se fica muito tempo amontoado Não tem um solzinho Alguma coisa Rapidinho eles começam a manchar as folhas Né? Então é isso aí, pessoal Ah, tem isso aqui, gente Olha que bonitinho Tá saindo florzinha Um catacetozinho Outro bubofilozinho Que tá florescendo Olha que bubofilo lindo Lindo, 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 né? Muito bonitinho Tem planta brotando Olha só que lindo Isso aqui eu tinha feito um Um Eu tinha dividido uma toceira Antes do orquidário cair E agora elas tão brotando Olha só que coisa linda Né? Muito bonita, olha Aí eu adoro ver broto Adoro ver broto Adoro ver raiz Adoro ver flor Adoro tudo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó A minha Olha também quem que vai dar flor Olha só, gente Né? Como é que chama isso aqui? É a... Ludizia Ludizia, ó Olha só que lindo Vai tudo dar flor, olha Gracinha, né? E aí aqui pra frente Vocês já viram Aqui não mexeu em nada, pessoal Aqui a gente não mexeu em nada ainda Tá tudo do mesmo jeito Olha pra vocês verem, ó Né? Aí daqui a gente vai ter que tirar essas plantas Levar pra lá Pra poder ir arrumando aqui E é assim que a gente vai fazer Tá? Olha só Muita coisa com flor, ó Olha que gracinha Linda, né? Olha Muito bonitinha Aqui é uma tabinha que eu coloquei aqui Amarrei ela, ó Ela tá indo Já deu até florzinha E é isso aí, gente Olha Ah, pessoal Deixa eu mostrar ali uma coisa pra vocês ali É... Hoje tem live, né? Hoje é domingo Então sempre aos domingos tem live Né? E hoje tem Às duas e meia da tarde Vai ter a live Tá bom? Quem quiser participar Eu vou deixar o link aqui abaixo Tá? E eu tenho também A rifa da Joy Eu tenho uma Joy Que tá lá do outro lado Que eu coloquei ela no local mais fresquinho Que como eu vou fazer a rifa Eu não quero que Ela deu uma manchinha Nada, 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 né? Ó, essa aqui também Essa é minha Joy Olha, gente Ó Ela tá com haste A outra que eu vou fazer a rifa também Tá com duas hastes Ó Ela tá levantando do cachepô Ó Ela tá fazendo embaranhado de raiz Tá levantando Que nem se fosse uma vanda Né? Olha, tá muito bonita, né? Olha lá Ah, aqui tem, ó Tem um broto aqui Um broto aqui Um broto aqui E um broto ali E outro broto lá atrás Então tem Um, dois, três, quatro Cinco Tem cinco frente ela Né? Olha só que linda É que não dá pra me levantar Porque ela tá presa aqui Aí tem Essa aqui já começou a manchar Ó Fez uma manchinha ali, ó Vou ter que já passar alguma coisa Tem um cake aqui Né? Então A rifa, gente Da Joy Vai ser quinze reais Cada nome Então quem quiser participar Gente Tem uma Joy linda Linda A outra Joy Tá no tronquinho, tá? Depois eu vou ir lá Mostrar pra vocês, tá? Ela tá no tronquinho Tá? E tá linda Linda, linda também Olha aqui, gente As estanhópias Ela gostou daqui Olha ali como é que tá bonita Essa estanhópia Olha isso Né? Olha a flor A folha nova que tá saindo Porque ela tá no baixinho Aqui o chão é úmido Então sobe bastante umidade Então Pra vocês verem que ela gosta De ficar no baixo E aqui é assombreado também Né? Olha só O que eu falei pra vocês Das galinhas As galinhas subiu aqui Pra caçar ninho E aí elas bagunçam tudo Ó Isso aqui é tudo Fala enope espécie Né? Ó Essa aqui é puxérrima E aí elas entram Elas bagunçam Come pedacinho da folha Olha Pra vocês verem Então É quem tem galinha Sabe como que é, né? E não tem como Ó Olha que gracinha Essa aqui tá Minoaste também, ó Olha só A coquedamazinha Né? Linda, né, gente? Muito bonito É isso aí, pessoal Deixa eu ir ali Mostrar pra vocês A Joy da rifa, tá? Eu vou andando aqui E aí vocês vão Vão acompanhando Olha só quem chegou A bagunceira, né, lindona? Vamos lá Olha só Esse aqui já floresceu, gente Ó Ele floresceu Né? E agora tá só com os carocinhos Que vai dar um monte de De frutinha Vai ficar lindo Lindo, lindo, lindo Porque ele é bonito florindo Né? Bonito sem florescer Olha aqui Depois que floresce Ainda dá essas bolinhas Que é maravilhosa, né? Deixa eu ir ali Que eu vou mostrar pra vocês A Joy Vamos lá Vamos, vamos Se passar Meu marido aqui Tá fazendo esse barulho Tá, gente? Aqui ele não pode A gente não pode perder tempo, né? Não podemos perder tempo nenhum Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou andando aqui E vocês vão olhando Lindo comigo Olhando bagunça, né? Ó Vou entrar aqui Ó Ó, planta Aqui tem planta com flor, ó Ó, bastante Tioncídio, né? Ó Começando a abrir aqui No cantinho Né? Vamos ver aqui Tá tudo nas caixas Do mesmo jeito, pessoal Olha Aqui Olha Ainda tudo igual Ixi Aqui não dá pra passar, olha Aqui tem Tá tampando aqui Vou ter que dar a volta Lá por trás Pera aí Tem que dar a volta Aí eu vou deixar aqui pra vocês O link, tá? Pra vocês Entrar na live hoje Tá? E também Vou deixar meu WhatsApp Pra quem quiser Comprar rifa Tá bom? Ó Algumas plantas flore... Olha aqui Essa aqui, gente Essa aqui é uma triane Já tá caindo na floração Olha o tamanho da flor Dessa triane Ó Esse aqui é uma É... Não é ludimaniana É uma persevaliana Ó Triane Persevaliana Aqui, olha que bonita Aquela dali Ali, ó Esse aqui também é persevaliana Mas olha lá a flor Esse aqui é uma aloha case Olha a flor Olha a flor dela O tamanho Né? Grandona, né, gente? Olha o tamanho dessa flor Linda, 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 linda Deixa eu mostrar pra vocês A de oi Né? Deixa eu tirar ela daqui Que eu quero mostrar pra vocês De cima pra baixo Né? Olha Essa é a doi da rifa Olha lá Olha a haste, gente Olha a haste Olha a haste Olha as folhas dela Ó Tá? Tá bem bonita Eu coloquei ela aqui Porque aqui tem a água Tá escutando barulhinho? Então aqui tem bastante umidade, tá? Chegando aí, pessoal Vocês quiserem tirar ela do tronquinho Vocês podem tirar Molha ela Pra raiz soltar, né? Porque senão vocês quebram A raiz tá grudada na tábua Né? Pra vocês plantar Então o ganhador Pode pôr ela no cachepô Pra ela ficar que nem a minha Tá? Porque ela tá maravilhosa Claro Espera abrir a floração primeiro, tá? Espera abrir a floração das hastes primeiro Olha Ó, um e dois Então 15 reais a rifa Tá bom? Freto por minha conta É... Eu vou tá deixando ela, gente Pra abrir É... Dia 15 de... Dia 15 de... Nós estamos em maio... Não Júlio, né? Dia 15 de agosto, tá bom? Ó Se eu ver que vendeu poucos nomes Eu posso até adiar um pouquinho, tá bom? Mas eu vou tá abrindo ela Tava programado pro dia 15 de agosto, tá bom? Então quem quiser participar, gente Não perde não, pessoal Participa Porque a gente não acha joi pra comprar Eu tenho essas joi Porque na época Eu tirei pra mim Se chegaram umas joi debilitadas O que que eu fiz? Eu comecei a cuidar delas aqui no meu orquidário Até elas ficarem bonitas pra vender E foi ficando Foi ficando Então por isso eu ainda tenho joi Daquela época ainda Tá bom? Ó Então quem quiser participar da rifa Tá? É só me chamar no WhatsApp Tá bom? É só... Olha lá, brotinho É só me chamar no WhatsApp Pra participar Não perde não, tá, gente? É uma grande chance de vocês terem uma joi Aí não precisa comprar Ah, Fran Eu vou comprar 20 nomes Se quiser comprar pra mim Vai ser uma de grande ajuda Porque o dinheiro da rifa Vai ser pra fazer o orquidário Terminar aqui, né? Vai ser pra isso Né? Mas pra vocês ganharem, gente Um nome basta, tá? Então Ah, Fran Eu quero um nome só Né? Mas com um nome vocês podem ganhar Então assim Ah, Fran Eu não tenho sorte Bom, se não comprar Não tem sorte, né, gente? Tem que comprar Se comprar Uma hora ou outra ganha Né? E muita gente já ganhou rifa comigo Que nunca tinham ganhado Ai, Fran Eu nunca ganhei nada Né? E ganhou Então aproveita Compra Vai me ajudar bastante E ainda vai correr o risco Ai, ai O teu privilégio de ter uma Joy Entendeu? Então é isso aí, pessoal Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Ah, gente, ó Não tenho Joy pra venda Eu sei que o pessoal entra Fran, vende a Joy pra mim Eu quero uma Joy Eu quero uma Joy Quando ela ficar Ó, essa aqui também Ó, bem mais bonitona Eu vou estar colocando na rifa Tá bom? Porque pra mim A rifa compensa mais Do que vender Ela separadamente Então vou estar sempre Colocando na rifa Não vou estar vendendo Tá bom? Então é isso aí A não ser que a pessoa Me ofereça um valor aí Bom Né? Aí sim Mas Tirando isso não Tá bom? Olha só que gracinha Ó A raizinha subindo E olha lá Minha estufa tá muito seca Pessoal, tá muito seca Porque eu tô evitando Um pouco de regar muito Pra as plantas não morrerem Porque elas tão muito amontoadas E se você rega muito Pode ver o quê? Fungo Pode vir Algum tipo de bactéria Ou um fungo aí agressivo Se você pega um fungo agressivo Eu não consigo Controlar Porque é por falta de tempo Entendeu? Então não posso regar Muitas plantas Pra ficar jogando água 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 Que você sabe, né? Umidade Calor E planta amontoada Já viu como é que os fungos gostam, né? Então Elas tão bem mais secas Eu tô regando uma vez Só por semana Tá? Então elas tão sofrendo um pouquinho Por falta de água Mas mesmo assim Eu não tô deixando elas Ficarem debilitadas, né? Olha só Olha o tamanho dessa aça Isso aqui é uma É uma Deixa eu ver aqui Estanhópia É Infracta Ó Queimada do sol Porque Olha o sombrite aqui Tá super fino Mesmo eu colocando ela Que ela ainda queimou A pontinha Porque ela tava no local Bem fresquinho Essa aqui que tá Coloquei mais pra baixo Ela ainda tava com as folhas Bem bonitas Né? E é assim pessoal Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo Até a live hoje Espero que vocês compareçam lá Pelo menos pra me dar um oi Pra compartilhar Porque quem compartilha É Tem sorteio Lá na live Tem vários sorteios Pra quem compra Comprou A gente vai Faz vários sorteios Né? Pra as pessoas que compram Depois no fim A gente faz o sorteio Pra as pessoas que compartilham Pessoas que compartilham Indica Amigos também Que gostam de orquídea Então a gente vai fazendo isso Tá bom? Então Um beijão pra vocês Tá? E até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijo